O caminho a seguir, o nosso reconhecimento e a nossa oração de agradecimento a Deus. Que São José, esposo de Maria e pai adotivo familiar, baseado no amor fraterno, na paz e no respeito muito. Parabéns a todos os pais. A homenagem aos pais na missa de domingo 8 de abril de 2021, na Catedral de Colatina. É uma missa do início da semana da família, dia das vocações matrimoniais e também dia dos pais. A homenagem aos pais na missa da família, dia das vocações matrimoniais e também dia das vocações matrimoniais e também dia das vocações matrimoniais.